E fala rapaziada, nova loja aí, BCN Stories, tá precisando de um computador, de um teclado, de um headset periféricos de game aí com uma qualidade e um preço bom, só passá-la neles lá. Usando meu cupom você vai ter um grande desconto, e lembrando rapaziada, eles cobram qualquer oferta, como vocês podem ver aqui, o site tá com preço bom aí, então passa lá, fala que veio pelo AK Nunes, contato deles tudo aí na descrição, valeu, fui! E fala rapaziada, salve, salve, beleza? Aqui quem fala é o Nunes, trazendo mais um vídeo pra vocês rapaziada, dessa vez aí cara, chegamos a 50 mil inscritos rapaziada, chegamos a 50k de inscritos aí, só tenho que agradecer vocês cara, vou fazer um vídeo aí, Nunes responde, respondendo a pergunta de vocês aí pra tirar dúvida que eu sei que vocês gostam, Mano, eu tô sem palavras, não sei nem o que falar, não sei nem como agradecer a vocês cara, quem diria, um ano de canal, consegui conquistar 50k de inscritos, cara, sem vocês cara, a gente não seria nada, eu não ia chegar aonde eu cheguei, tá ligado? Pra, como é que se diz? Pra muitas pessoas é pouco, 50 mil, mas pra mim cara, significa muita coisa que eu criei o canal na zoação, na brincadeira, como eu já falei em vários vídeos de Nunes responde, e hoje estamos com 50k rumo a 100k, família! Vamos começar aí respondendo as perguntas, a primeira pergunta, pergunta do Pedro Félix, Nunes, o que você espera do CF esse ano? Salvo pro Pedro aí, tamo junto mano! Cara, eu espero melhorar né, que o jogo diminui em hack, a questão da jogabilidade, essas travações, esses travamentos, mas eu acho meio impossível cara, que como eles já falaram, o jogo é meio antigo, o jogo já é velho aí, Não sei se tem como eles arrumar esses bugs, essas paradas, mas só de o hack diminuir, eu já agradeço a muito cara, porra, já pensou a gente jogar 10 salas, 20 salas e pegar um hack, só tá ótimo cara, só de o hack diminuir já vai ser uma grande, já vai ser grandes coisas, tá ligado? Próxima pergunta, pergunta do Lucas, e rapaz, o sobrenome desse cara aí é muito difícil, não vou falar não, salvo pro Lucas aí, tamo junto mano! Qual a sua meta até o final do ano para o canal? Mano, a minha meta pro canal, como vocês já devem saber né, é chegar a 100k cara, é conseguir a plaquinha do Youtube aí, tá ligado? Um dos meus sonhos aí é conquistar 100k mano, tamo junto, vamos pra próxima pergunta! Pergunta do Gabriel Macedo aí, salvo pro Gabriel, tamo junto mano, você tem quantos anos? Cara, eu tenho 19 anos, vou fazer 20 anos, dia 1º de Julho, tamo junto meu mano, próxima pergunta! Pergunta do Felipe Silva, a Canunes responde, qual o seu maior sonho? Manda salvo pro meu parceiro Alan que acompanha seu canal, salvo pro David Daniel aí, salvo pro Walker, tamo junto, salvo pro Felipe também! Mano, um dos maiores sonhos meus aí é conseguir me formar em engenharia mecânica, começar minha faculdade aí, estudar engenharia mecânica, já tô acabando meu curso técnico E conquistar 100k de inscritos aí no Youtube, e é isso aí cara, vida que segue daqui pra frente, tá ligado? Que Deus abençoe a gente aí, vamos que vamos, em busca do nosso sonho aí, tudo que a gente quer, basta a gente lutar aí e ter fé em Deus que a gente consegue! Próxima pergunta! Pergunta do Vitor Hugo, tamo junto, salvo pro Vitor Hugo aí, qual a sua maior felicidade dentro do jogo? Manda salvo! Cara, minha maior felicidade é quando tu entra na sala, os caras pedem salvo, conversam contigo, falam que gostam de você, falam que é teu fã Eu acho muito engraçado porque eu tipo que não me acostumei com isso ainda, entendeu? Eu não era ninguém dentro do jogo, eu ainda não sou ninguém, né? Mas eu sou reconhecido, querendo ou não, eu sou reconhecido pelas pessoas A rapaziada gosta dos vídeos que eu posto, é isso daí mano, próxima pergunta! Pergunta do Felipe Silva, salvo pro Felipe Silva aí, tamo junto, Nuno, e sua família te apoia com o Youtube? Cara, sinceramente, minha mãe foi descobrir que eu tenho um canal há pouco tempo, que ela não conhece muito, tá ligado? Só quem sabe mesmo, sabe o que é Youtube, assim, é minha irmã E minha família, cara, eu creio que são poucos que sabem, porque eu não falo e, como é que se diz? É, eu não comento, cara, tá ligado? Não comento não, não sou muito de falar não Mas alguns sabem sim, cara Próxima pergunta! Marcos Paulo Carniel, salvo Marcos Paulo aí, tamo junto Como você está conseguindo jogar Crossfire até hoje com vários erros e bugs? Cara, como eu falo, eu jogo CF porque eu gosto, eu gravo CF porque eu gosto Porque o tanto de estresse que esse jogo tem hora que dá Porra, tem hora que dá vontade de tu excluir CF e parar com tudo, mano Portanto que tem vezes aí que eu fico uma semana sem logar, fico cinco dias sem entrar no jogo E eu gravo e vou postando os vídeos pra não deixar o canal parado E dou um tempo do jogo, esse jogo estressa, mas eu guardo o jogo Próxima pergunta Pergunta do Cauã Fernandes de Oliveira Salve pro Cauã e tamo junto Nunes, tinha esperança que iria ter tantos fãs assim um dia? Tanto, tamo junto, só sucesso, anda salve Anda salve não, manda salve, né? Que ele quis dizer Como eu já falei, salve pro Cauã e tamo junto Cara, nunca esperava que ia ter, tá ligado? Que a rapaziada gostar de mim, gostar do que eu faço Sendo que eu gravo na zoeira brincando Sei que muita gente gosta E tem uns pra falar besteira, mas eu não ligo O que importa é a rapaziada que é inscrito fiel aí Que já, todo vídeo já chega deixando like, compartilha Cara, é muito bom, cara Não tinha esperança E eu tô vivendo hoje em dia como é que é Próxima pergunta Pergunta do Cauã Fernandes de Oliveira Salve pro Cauã e tamo junto Nunes, tinha esperança que iria ter tantos fãs assim um dia? Tanto, tamo junto, só sucesso, anda salve Anda salve não, manda salve, né? Que ele quis dizer Como eu já falei, salve pro Cauã e tamo junto Cara, nunca esperava que ia ter, tá ligado? Que a rapaziada gostar de mim, gostar do que eu faço Sendo que eu gravo na zoeira brincando Sei que muita gente gosta E tem uns pra falar besteira, mas eu não ligo O que importa é a rapaziada que é inscrito fiel aí Que já, todo vídeo já chega deixando like, compartilha Cara, é muito bom, cara Não tinha esperança E eu tô vivendo hoje em dia como é que é Próxima pergunta Pergunta do Hudson Pinheiro Salve pro Hudson e tamo junto Pretende trazer novos games ou apenas CF Salve pro Clã, clica a pouco Salve pro Clã Caraca, tô gaguejando em tudo, cara Isso daí é um nervosismo Salve pro Clã aí, clica a pouco, tamo junto Cara, pretendo sim trazer outros jogos aí Como eu já andei trazendo Já trouxe GTA uma vez Vou começar a trazer CSGO aí, trollagem Deixa aí também sugestões de jogos aí Que vocês querem ver no canal Porque esse ano de 2018 Eu vou trazer muita coisa nova pro canal, rapaziada Próxima pergunta Pergunta do Hudson Pinheiro Salve pro Hudson e tamo junto Pretende trazer novos games ou apenas CF Salve pro Clã, clica a pouco Salve pro Clã Caraca, tô gaguejando em tudo, cara Isso daí é um nervosismo Salve pro Clã aí, clica a pouco, tamo junto Cara, pretendo sim trazer outros jogos aí Como eu já andei trazendo Já trouxe GTA uma vez Vou começar a trazer CSGO aí, trollagem Deixa aí também sugestões de jogos aí Que vocês querem ver no canal Porque esse ano de 2018 Eu vou trazer muita coisa nova pro canal, rapaziada Próxima pergunta Pergunta do Alisson Garcia Conheci o RZ aonde? Manda salve Caraca, salve pro Alisson aí Acho que ele quis dizer isso Cara, eu conheci o RZ Foi quando ele mandou mensagem na minha página Pedindo pra gravar com a minha conta Deve ter um ano mais ou menos Quase dois anos Um ano e pouco mais ou menos Eu era inscrito do canal dele Eu nem sonhava em ter canal Aí nós começamos a trocar ideia Eu criei o canal Aí a gente, ele entrava lá no meu TS Eu entrava no TS dele A gente gastava pra caramba E hoje a gente formou uma amizade aí O moleque, como se fosse um irmão pra mim Tamo junto Próxima pergunta Pergunta do DN Luizão Nunes, você já teve alguma treta séria Com algum YouTube até hoje? Manda salve pro 69 Tamo junto, salve pro DN Cara, nunca tive treta com ninguém Graças a Deus aí Não tenho treta com ninguém não É isso daí Negócio é ter paz, né, cara Na comunidade Ficar arrumando briga Não curta esses bagulhos não Próxima pergunta Pergunta do Thiago Rios Michel Nunes Como no início das suas gravações Você ficou alegre ou nervoso? Manda salve Não, cara Eu fico de boa, tá ligado? Eu gravo zoando pra caramba E gastando como todo mundo sabe Eu não fico nervoso não, cara Próxima pergunta Pergunta do Marlon Martins Nunes, qual foi o seu primeiro vídeo do canal Que te motivou a postar vídeo pro YouTube? Cara, foi o seguinte Eu criei o canal Um amigo meu falou pra criar um canal Até hoje ele até parou de jogar Se eu não me engano Era o Gerino SX Jogava ranked aí Ele falou Nunes, cria o canal que vai dar certo Você roleta, você ganha arma Tu gosta de jogar Cria o canal Comecei a postar vídeo Comecei a pegar inscrito E como é que se diz? E tô aí até hoje, tá ligado? Tem um ano no meu canal Eu não postei vídeo e parei Eu postei vídeo e segui em frente, entendeu? Próxima pergunta Pergunta do Adrian Ocaue Nunes, você pretende fazer vlog Como outro modelo de vídeo? Cara Eu tava Esse dia eu tava pensando De fazer um canal Não parado de vlog Mas um canal pra minha irmã Não sei, tá ligado? Um canal pra minha irmã Pra ela gravar Crossfire Gravar gastando Que minha irmã zoa pra caramba Igual eu também Eu tava pensando em criar um canal Pra ela A gente poderia também Postar vlog nesse canal Deixa sugestões de vocês aí No comentário Já aproveita e comenta O que vocês acham Não sei se é uma boa ideia Depende de vocês Próxima pergunta Pergunta do Eduardo Barros O que você sente Ao ler o comentário Nos vídeos Salve Nunes Salve pro Eduardo E tamo junto Cara É uma sensação muito boa Como eu falei Cara Eu fico Tem hora que a ficha não cai Tá ligado? Porra O cara comentar Porra Tem cada comentário lindo Cara Que eu falo Pô Belas palavras Agradeço Os caras Fico até sem Jeito Que comentar Tá ligado? Eu fico pensando Pra mim Caraca Como é que eu consegui Conquistar um público desse A rapaziada Me trata com carinho E eu tento retribuir Também da melhor forma Cara É uma sensação muito boa Inexplicável Próxima pergunta Pergunta do João Ramos Salve pro João Ramos Tamo junto Nunes Se o GM te chamasse Pra ser mod Você aceitaria? Cara Eu não aceitaria Porque é muita responsabilidade Entendeu? Nem por causa De tanta responsabilidade É porque eu não Não queria ter compromisso Com o jogo assim Entendeu? Ter Analisar essas paradas E é muita responsabilidade Também Entendeu? Qualquer coisa que acontecer A gente que segura É uma parada que Que eu não gostaria de ser Nem ser GM Nem ser mod Entendeu? Sendo play Normal Tá ótimo Nem competitivo Também Sendo que Primeiro Eu não tenho skill E segundo Eu também não sinto vontade Eu jogo jogo por diversão Pra me distrair Só no momento Que tiver me estressando Eu saio do jogo Dou uma relaxada Depois volto Esse jogo aqui É como se fosse Um hobby Tá ligado? Uma parada Pra me distrair Pra me jogar Conversar com a rapaziada Fora as amizades também Que a gente forma Muita amizade boa Dentro do jogo É isso mano Não aceitaria Próxima pergunta Pergunta do Miguel Oliveira Você mora onde? Do Rio E quando pretende fazer outro encontro de escrito? Cara Eu moro Rio de Janeiro Moro Itaguaí E a gente Eu e a RZ Tá querendo fazer um encontro de escrito Em Campo Grande Fazer outro no centro do Rio A gente tá organizando essa parada aí Pra fazer um encontro de escrito Show de bola pra vocês Então quem é do Rio aí Só colar Vou tá avisando pra vocês Vou tá fazendo um videozinho E o RZ Explicando tudo direitinho Eu vou ver essa meta aí Do encontro de escrito Pra rapaziada Que é do Rio aí Então quem for do Rio aí Também deixa aí nos comentários Tamo junto família Última pergunta aí rapaziada Pra finalizar Pergunta do Marquinho Salve Marquinho Tamo junto Nunes Quando você começou o canal No começo Foi difícil chegar até onde você tá agora? Mano Eu posso te falar que Não foi fácil E também não foi tão difícil Por quê? Recebi a ajuda do G2 Patrão E do Leno aí O Leno uma vez Deu uma divulgada no meu canal Assim que eu emprestei a conta Pra ele gravar com o kit lá Ele postou o vídeo do meu baú lá Ele fez um vídeo lá Divulgando o meu canal Peguei aí uns 2k de inscritos aí Quero agradecer o Leno E o G2 também Sempre me ajudou Eu não tinha Antes de eu ter canal Eu tinha uma paginazinha O G2 divulgava a minha página Na live dele Divulgou o meu canal No começo também Tem que agradecer muito Vocês aí Tamo junto O G2 Porra me ajudou muito De coração mesmo É isso daí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Deixa o like Se tu ainda não deixou o like Bora estourar o like desse vídeo Porque esse vídeo rapaziada É especial E quero pedir Desculpa meu mano Dion aí Que tem canal Eu peguei um vídeo dele lá É... Do... Xfamo jogando Na Grécia Matando 200 kills Sendo que eu comentei no vídeo dele Só que acho que meu comentário Foi pro spam Pra pedir autorização do vídeo E ele não respondeu Eu peguei o vídeo lá E deixei os créditos Do vídeo Na descrição do vídeo Mas eu creio que ele não tenha visto E esqueci de falar Esqueci não né Eu errei de Não ter falado do canal do moleque no vídeo Ele não gostou muito Mas já foi resolvido Quero pedir desculpa aí Eu levei strike no canal Porque ele denunciou Mas é isso daí Vida que segue Tá ligado Eu... Quando eu erro Eu assumo Porque... O cara que é homem Quando ele erra Ele tem que assumir Tá ligado Eu dei esse vacilo aí E... É isso daí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Não aconteceu nada Tá ligado Não foi treta Entre ele Já foi resolvida Essa parada aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu não for inscrito no canal Se inscreva Muito obrigado mesmo Família De coração Só tenho que agradecer vocês Cara Pelos likes que vocês deixam Pelos comentários Cara Tô sem palavras Valeu rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Fui E rapaziada Pensou que o vídeo já tinha encerrado né O vídeo ainda não encerrou não rapaziada Quero agradecer o Manu Onix aí Cara Que fortaleceu o código de zp Pra tá Dando pra vocês aí E três pin de arma aí Como vocês vão ver Daqui a pouco Que vai aparecer pra vocês aí Cara Muito obrigado mesmo Rodrigo O cara que patrocina o canal aí Que tá sempre me apoiando Sempre me fortalecendo com zp aí Manu Onix Então precisou de um zp Passa na descrição deles aí Comenta Vem pelo Nunes Contato deles Tudo certinho aí Um zp rápido e seguro De confiança Valeu mesmo Rodrigo E tamo junto rapaziada Vai aparecer pra vocês aí O código de arma E o código de zp Lembrando Eu tirei Os dois últimos números Do código de zp Que é 14k Vai tá tudo identificadinho Pra vocês aí Então tentem adivinhar aí Senão vai ficar muito fácil Valeu Fui Rapaziada Precisando de um zp Rápido e seguro Passa lá no meu mano Onix lá Crédito pra Steam Tudo qualquer tipo de jogo Zula League of Legend Crossfire Passa lá Contato deles na descrição E fala que veio pelo Nunes Valeu família Música Legenda por Sônia Ruberti